MC Lucro original, diretamente de Mogi, tá ligado? É assim ó Tô distante de pirreco, tô vendo a bola rolar E tá mundão, tá moderno, vários pra contrariar Mas não com pressa eu vou devagar, em passe em passe eu chego lá Vários que me atrasou e falhou em derrubar Meus que me dê proteção, nada é de minha bala Segui de cabeça erguida, minha fé me faz prosperar Usufrui da conquista, que nada vamos levar No céu não entra riqueza, a única joia tá lá Dos pioboros e da família, e dos aliados Que traga a liberdade, dos irmãos que tão privados Porque a saudade tá foda, quem te ama tá aqui fora Quando sair, tá ligado? Tô focado na melhor Tá ligado? Tá segurando